A gente tadeando essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima nessa casa Deu saudade até das nossas brigas Pobas, doem demais Assumir que eu não tô mais em paz Nem um beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata O maltrata, tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo pra Acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo pra Acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim O nosso silêncio me diz que sim Me beija com praça na cama A gente só dorme Não toma mais banho junto Vivendo amor de vitrine As aparências enganam O povo quer que combine Mas nunca fomos iguais Toquei doido demais Assumi que eu não tô mais em paz Nem um beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata O maltrata, tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo pra Acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo pra Acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim O nosso silêncio me diz que sim Preciso dizer que te amo pra Acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim Então eu te amo já C ago Foi Пос考endo Cigar O nosso silêncio me diz que sim